Eita galera, tudo bem com vocês? Ó, já quero começar logo esse vídeo aqui falando pra tu Desculpa aí minha demora pra fazer esse vídeo Caí de que a semana passada eu viajei pro Rio de Janeiro Por isso que eu já tô aqui até falando meu carioquês E aí esse vídeo era pra eu tá gravando antes de viajar Só que aí não deu tempo, porque aquele vídeo lá de conversar a mãe Foi mais demorado do que eu esperava Aí eu fiquei tipo assim, caraca maruco, não vai dar tempo Aí não deu mesmo, não deu mesmo Então eu venho aqui com todo meu carioquês Pedir desculpa pra vocês Então bora começar esse vídeo logo, porque eu não tô com paciência Vou desativar aqui então meu carioquês, beleza? Beleza, desativar meu carioquês, gente Antes de começar o vídeo então, o que vocês vão fazer? Me sigam no Instagram, galera Tem uma fotinha tambra minha lá, eu sei que tem essa cara de urubu Mas às vezes eu sou tambra no Instagram Pode criar então, é nóis, maru Então agora, bora pro vídeo, galera Onde deixa a mão quando vai pegar alguém? Onde que eu deixo a mão? Eu deixo a mão no terço Pra agradecer Jesus pelo milagre, cara Você prefere namorar um cara rico que não te ama Ou um cara pobre que te ama muito? Manda beijo pra mim Um beijo, carinho Então, obviamente um cara pobre que me ama muito Eu não preciso de cara rico, gente O cara rico sou eu Mas claro que tem que ter um senso, né? Não adianta ser vagabundo Nossa Tem que ter uma visão de futuro Um objetivo de vida Mas se você não quer nada com a vida? Quer a sua moleza? Vai morar embaixo da ponte Vai comer mel Bem, eu comecei a sentir atração por mulheres Mas eu continuei namorando com um homem O que será que eu sou? Você é uma caliente Como você controla a sua loucura? Então, na verdade funciona assim A maioria do tempo eu consigo controlar a minha loucura Mas às vezes ela vem querendo vir Ela vem tipo querendo chegar assim sem supeza Aí eu tenho que Tem que dar uma controla Controlar ela, entendeu? E eu tô sentindo que ela tá chegando agorinha Mas eu tô tentando controlar ela Nereza, eu tenho um cacto Envolvente Um dia meu pai disse pra eu não colocar muita água pro cacto E eu ignorei Hoje em dia ele tem mais de 30 centímetros e tem folhas É normal? Não sei Que pergunta é essa, véi? Eu não entendi O que você faz quando o garoto fica te encarando? Eu encaro de volta Quem piscar primeiro perdeu, hein? Ainda caso contigo Brincadeira, eu tô falando tá amarrado não é pra você não, tá? É pro negócio do casar esse mesmo Do casamento assim Que no caso, não Help, help me, socorro I, I don't, I, I O que? Eu não sei nem como que eu falo, eu não quero entender Mas I, I don't, not, not Entendeu? Como? É, quem sabe um dia sim Porém hoje não Próximo Nerida, namoro Mas também tô gostando de outro Amo os dois O que eu faço? Olha, você compra um extintor Pra apagar teu fogo no rabo, menino? Rebola Pra todo mundo ver como você dança Só que sou eu, DJ Já pegou um youtuber? Se eu já peguei um youtuber Então, na verdade, assim Já Só não vou falar quem Merida, tem uma pergunta E um desafio Pergunta Você já falou algo sem querer e depois se arrependeu? Não Tipo, você tá conversando normal com alguém E do nada xinga ela e depois se arrepende Minha filha Não, porque se eu falava pra uma pessoa assim Pô, tu tá maruca? Tu é sirigaita Porque a pessoa tá maruca mesmo E ela é uma sirigaita mesmo Não tem por que se arrepender Se eu falei, tá farado Desafio Comer house Não sei como escreve Preta Ah, então não é house É uma house Ah, eu sou a rainha do humor, cara Tomar 500ml de água trincando Depois colocar uma colher de sal na boca Durante 30 segundos Não precisa engolir Gente Tô sentindo que esse negócio vai dar uma treta Mas bora Já avisei que vai dar merda isso Beleza, gente Então vamos lá Vamos ver aqui os ingredientes Dessa receita maravilhosa Que vai me lascar Que tá aqui, ó Um house preto, beleza Já comprei o house preto 500ml de água trincando no gelado A minha filha Eu não bebo 500ml de água nem uma semana Você quer que eu bebo agora? Ainda mais com o house preto na boca? Não E além do mais É quase impossível achar 500ml de água E ainda gelada aqui em casa Porque ninguém enche as garrafas de água Se achar aqui uns 200ml é muito Ó, tem um monte de garrafinha Mas já tudo, tá vendo? Minha boca Aqui, achei uma Pronto, gente Essa aqui foi a garrafa mais cheia que eu achei ali E aí ela falou pra mim Colocar uma colher de sal Durante 30 segundos na boca É isso aqui que tá me dando medo, gente Porque eu não sei por que ela quer que eu coloco sal Não sei se isso causa algum tipo de reação Não sei o que que vai acontecer Eu não faço a mínima ideia Se ela pedisse pra mim tomar um copo de leite E chupar manga junto Eu sentiria menos medo Mas beleza, né? Vou chupar aqui o house preto Tô sentindo o frescor Sem água Nossa, meu olho tá até recrimejando Não sei se eu nem pus água gelada Isso Tô sentindo Começou a fai 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 Começou a fai 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 Tá dando um negócio ruim, mas esse dá pra levar. Agora põe sal, né? Ó. Hum! 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 Gente, assim, não deu nada. Achei que ia dar alguma coisa, que ia sair meu cérebro do lugar, mas não saiu, não deu nada. Então, na hora de beber o house e tomar água... O quê? Na hora de beber o house e tomar água... Não, nada a ver, irmão. Assim, foi uma dor, mas dá pra aguentar, sabe? Dá pra levar, não é uma coisa assim. Vou morrer se eu continuar. Não, deu pra levar. Mas a parte ruim mesmo foi na hora do salto. Depois na língua ele já começa a borbulhar assim. E o borbulhar se sente vindo aqui assim e você fica tipo... Foi isso? Cumpriu o desafio e tá ótimo. Tchau! Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva se você é novo. E um beijo pra vocês, seus lindos. E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!